O nervosismo estava evidente. Matilde não via sua irmã há 30 anos. Recentemente conseguiu encontrá-la através de um site de relacionamentos e o dia do reencontro foi finalmente marcado. Nós estamos aqui na rodoviária de Cachoeiro de Itapemirim para registrar o encontro de família. Um encontro que está levando mais de 30 anos para acontecer. Quem vai contar melhor essa história para a gente é a Matilde, que é casada com o Renato. Matilde, você está na expectativa aí, nervosíssima, para reencontrar a sua irmã. Como é que vocês duas se separaram? A Angélica, minha irmã, ela foi embora de Mimoso, ela morava em Mimoso do Sul, muito pequenininha ainda, ela tinha menos de 5 anos. De lá para cá a gente perdeu totalmente o contato. Meu pai se separou da minha mãe, casou-se com uma outra pessoa em Minas, teve essa menina, veio a Mimoso do Sul, foi quando a gente se conheceu, ela é muito pequena e eu também. O meu pai se separou da mãe dela, a mãe dela voltou para Minas com a filha e a gente nunca mais teve notícias dela. Agora, em abril, o meu pai conseguiu localizar ela em Matipó, uma cidadezinha interior de Minas, e a gente começou a conversar por telefone e ela veio com a surpresa de que vai vir me conhecer. Eu estou aqui ansiosa, nervosa, mas a família toda está muito feliz com esse reencontro. Renato, você que é o maridão e acompanhante, como é que foi de ontem para hoje essa noite? A de ontem para hoje foi um nervosismo incrível da parte da Matilde e da parte de toda a família, porque é um elo que está se juntando, a família, na verdade, é a parte mais importante da sociedade. Então, quando a gente encontra, assim, 30 anos depois, alguém que a gente não vê, é sinal de muita felicidade. E é que ela seja bem-vinda. E os parentes foram chegando para aguardar o tão esperado encontro, um atraso, mais nervosismo. A hora passando, a ansiedade pulando para fora do peito, até que quase uma hora e meia depois do horário previsto, eis que o ônibus entra no terminal rodoviário. Exatamente às 17h45, chega o ônibus, tão esperado, trazendo a Angélica. Vamos ver aí como é que vai ser esse encontro depois de 30 anos. Chegou o ônibus. Expectativa, o nervosismo, a família aqui aguardando. Tem uma passageira muito especial que a gente está esperando aí, hein? Angélica. Avisem que tem gente esperando a Angélica aqui. Angélica, é pra descer. Angélica, a primeira a descer. Obrigado, viu, Seu Zeraldo? E aí, como é que está a emoção vindo de lá pra cá? Muito boa. Muito nervosa. Eu não tenho tempo de sair do ônibus. E aí, está feliz em rever sua irmã tanto tempo depois? Muito. O que que passa na sua cabeça agora, hein? Que filme que você lembra? Ah, muita coisa. Muito tempo pra conversar, muita conversa pra colocar em dia? Muita coisa. Muita coisa. Fala pra ela, você é casada, tem filhos? Sou, sou casada. Tenho dois filhos. Dois filhos. Um casal. Um menino de 14 e um menino de 10. 30 anos se passaram para selar este reencontro. Quantas histórias elas irão conversar? Como irão recuperar o tempo perdido? Elas têm muitos dias para aproveitar esse momento que tanto esperaram. Para Angélica e Matilde, até falar, estava difícil. Se eu falar, eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. E ela é linda. Tem que contar que ela é linda. Só que ela é baixinha. Tem festa hoje, então, em Mimoso? Tem festa. Sete dias de carnaval. Sete dias de festa em Mimoso. Você nunca foi em Mimoso? Você lembra de Mimoso? Lembro muito vagamente. Quando eu era pequena, eu morava lá. Muito pequena. Muito pequena. Então, nunca mais voltei. Só agora mesmo. A emoção tomou conta de parte da família, já que todos os parentes aguardavam em Mimoso do Sul. Estou tremendo. As fotos são todas tremidas. Está bonito o encontro, não está? Com certeza. É muito bom a gente ver. Faz tanto tempo. Ai, meu coração estava doendo. Estava muito ansiosa. Mais uma para a família? Mais uma. Se essa vida é bonita, ela é feita para sonhar, mas aumenta o meu desejo de afinal te encontrar.